Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra ex-a-parti Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais E a gente é só passageiro pra ex-a-parti Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra ex-a-parti Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada por todo mundo veio, pela presença, pelo carinho teu. Eu falo que você é muito feliz. Obrigada, vozinha, vozinha. Obrigada por todo mundo veio, pela presença, pelo carinho teu. Obrigada, vozinha. Obrigada, vozinha. Obrigada, vozinha. Obrigada, vozinha.